O Flávio Venturino está prontíssimo para atacar para todo o país pela rede cultura de televisão, palco! O Flávio Venturino está prontíssimo para atacar para todo o país. O Flávio Venturino está prontíssimo para atacar para todo o país, palco! O Flávio Venturino está prontíssimo para atacar para todo o país, palco! O Flávio Venturino está prontíssimo para atacar para todo o país. O Flávio Venturino está prontíssimo para atacar para todo o país, palco! O Flávio Venturino está prontíssimo para atacar para todo o país, palco! O Flávio Venturino está prontíssimo para atacar para todo o país, palco! O Flávio Venturino está prontíssimo para atacar para todo o país, palco! Flávio Venturino está prontíssimo para atacar para todo o país, palco! O Flávio Venturino está prontíssimo para atacar para todo o país, palco! O Flávio Venturino está prontíssimo para atacar para todo o país, palco! O Flávio Venturino está prontíssimo para atacar para todo o país, palco! O Flávio Venturino está prontíssimo para atacar para o país, palco! Lulúdo Venturino está prontíssim para atacar para atacar para atacar para atacar para atacar. Obrigado. 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 Quando o nosso lado se tocar Vai ouvir o rádio alguém cantar Assume nós dois essa canção Oh céu Pede que o amor à vida dê razão De viver a destilar o mel Oh céu Tudo que sonhar vai se tornar real Os caminhos de sombra sombram Abro os meus olhos devagar Sinto o seu perfume me invadir Olho pra você e vejo o céu Quando se espalharam plantação Olhos que são fortes são calor Verdes que são meus o meu amor Se me der como eu os dois Celebrar o nascer no sol Celebrar quando o sol se pôr Eu não te ver Olhos que são fortes são calor E o meu amor 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 Sobre nós dois essa canção Se me der como eu os grandes Celebrar o nascer no sol Concom azalei Veja quando o sol se morrou Eu não te ver O meus grãos de sol E o meu amor E o meu amor Peção Amém. 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 E vai se mar, mais um dia eu vou Basta contar com o passo, Basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção E o coração a curva de um rio E o rio, 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 rio E o rio de asfalto e gente Torna pelas ladeiras Entope o meio frio Esquila na jubilhão Quero ver então a gente Gente, 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 gente E lá se vai mais um dia E aí, e aí, e aí Amém. E lá se vai mais um dia E lá se vai mais um dia A orquestra já nos chamou Abre meu coração, tremei no chão Eu vi que era feliz a luz de um camaré A noite no extra no ar rodar Vem o fogo da paixão e os queimar Lá no lar tropical O som de um pantoneão Não me canso de pedir Pensa-me, pensa-me muito mais Pensa-me, pensa-me muito mais Pensa-me muito mais Pensa-me muito mais Pensa-me muito mais Pensa-me, pensa-me muito mais 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 Pensa-me muito mais